O sonho de Deus é maior, que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Não há luta sem vitória, nem barreiras intransponíveis. Pois estou com reis, reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proezas, serei um vencedor. Pois eu tenho a segurança, tenho Cristo salvador. Oh, a sua entrega é total. Você não pode mais adiar Jesus chegou ao seu coração Chamou o seu nome e você atendeu Algumas lágrimas vêm E vão lavando qualquer demor O Santo Espírito está aqui Me abraça e me diz O quanto esperou Sua vida vai desabrochar Vai sorrir Vai cantar Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai me acompanhar Ele prometeu Se a paz vai deixar Você não estará Sozinho a vaga Deus vai amparar Gostaria de ouvir todos Jesus ao seu lado Jesus ao seu lado Começando aqui Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai me acompanhar Ele prometeu Ele prometeu Jamais vai deixar Você não estará Sozinho a vaga Sozinho a vaga Deus vai me amparar Mais uma vez Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai me acompanhar O amor de Deus vai me acompanhar O amor de Deus vai me acompanhar Amen Deus vai me acompanhar Deus vai me acompanhar Deus vai me acompanhar Deus vai amar Amém?